Esse debate, afinal, é um debate sobre a situação do país e o nosso futuro. Eu fico um pouco triste, senador, pela sua forma de se expressar em relação ao governo Lula, usando adjetivos tão pesados. Eu sempre fiz oposição ao PSDB e ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas sempre eu fiz dentro do debate das ideias e das concepções. Quando eu digo aqui que o PSDB tem um alinhamento neoliberal, eu digo não no sentido de prejudicar a imagem, eu digo no sentido de que a concepção do partido no governo do presidente Fernando Henrique foi essa. Inclusive, respondendo também ao senador Aloysio Nunes, quem eu tenho muito respeito e muita consideração. Mas foi, todas as políticas adotadas eram políticas que não estavam de acordo com a ampliação da renda. Nós tínhamos muitas crises internacionais, que, aliás, eram em países periféricos, não em países centrais, como aconteceu agora com os Estados Unidos, que deu uma das maiores crises da história. Nós tínhamos uma crise na Ásia e o Brasil já se ressentia. E, ao invés de nós termos medidas contracíclicas, o que nós tínhamos? Aumento de juros, redução de crédito, redução das despesas de governo e entrávamos numa recessão, num desemprego, numa falta de condições para o povo trabalhador e para o povo brasileiro se desenvolver. O que nós tivemos com o governo Lula? E, por isso, é um governo que tem uma visão de desenvolvimento do país. Numa das maiores crises, o que nós fizemos? Ampliamos o crédito, baixamos a taxa de juros, aumentamos os investimentos, retiramos impostos e, aí, o Estado brasileiro conseguiu superar a crise. Por isso que nós crescemos 7,5%. Porque, se nós fôssemos adotar as medidas adotadas pelo governo do PSDB, que eram medidas, sim, neoliberais, fiscalistas, nós teríamos entrado numa recessão imensa. Agora, nós estamos num período contracíclico. Nós precisamos fazer ajustes. E que são ajustes que não terão impactos, como tiveram aqueles que foram tomados no governo passado. São ajustes de corte orçamentário, mas não em áreas essenciais, que são as áreas do investimento do PAC, senadora Luísio, que é justamente para trazer infraestrutura para o país, para trazer rodovia, ferrovia, aeroportos, uma infraestrutura que ficou parada por mais de 20 anos e que o governo do PSDB não conseguiu retomar, porque tinha um único discurso, que era a questão inflacionária. Era óbvio que precisávamos combater a inflação, que teve méritos nesse processo, mas não podia ficar restrito só a isso. Teria que ter um outro olhar para o desenvolvimento do país. Hoje não, hoje nós temos perspectiva de futuro. O desemprego, senador Álvaro Dias, está agora, em janeiro, um dos mais baixos da história do mês, 6,3%. Isso é muito importante, um país que tem emprego, um país que expande renda, um país que as pessoas podem comprar melhor, comprar roupa, comprar calçado, comprar comida. É um país que está crescendo. Fazer um ajuste no orçamento é algo que precisa ser feito nesse momento. E isso não é uma maquiagem de descontas públicas. Restos a pagar existem. Aliás, eles estão lá, 4.320, está lá disciplinando os restos a pagar. E restos a pagar que, inclusive, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tinha bastante. Eu acompanhava o orçamento nessa casa, quando foi assessora na Câmara dos Deputados. Então, senador, é importante a gente resgatar isso? Porque, senão, parece que há uma catástrofe, que aqui só tem mentirosos. É claro que nós fazemos um alarde de um crescimento de 7,5%. Levamos 24 anos para alcançar esse índice. 24 anos. Então, por isso que é importante estabelecer a verdade dos fatos. E só para terminar... Eu agradeço a parte de V. Exª. Só estou terminando. Eu tenho certeza que a mesa lhe dará mais um minuto. V. Exª está fazendo um discurso, não a parte. O regimento diz que os apartes devem ser sucintos. E V. Exª faz um discurso maior do que o meu, não a parte. Não, eu estou fazendo um debate, senador. E repetindo a publicidade oficial do governo, no mesmo estilo de mistificação. O senhor é um cavalheiro, eu lhe conheço do Paraná, sempre foi muito respeitoso. total de uma coisa. Também igual... Bem...